Começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos começar esse programa falando do assunto G20 e depois vamos falar do assunto 11 de setembro. Bom, sobre o G20. A versão original do G20 foi criada em 1999, depois de uma série de crises financeiras internacionais, se constituiu uma reunião, basicamente com a participação de ministros da Fazenda, presidentes de bancos centrais e organismos relacionados à temática. Depois da grande crise de 2007 e 2008, o G20 assumiu o formato atual, ou seja, ele passou a ser uma cúpula de chefes de Estado e chefes de governo. Na realidade, até a reunião anterior a essa, participavam chefes de Estado e de governo de 19 países, mais a União Europeia. Que países eram esses? E são, porque os que eu vou ler continuam sendo integrantes do G20. Argentina, Brasil e México, Austrália, Canadá e Estados Unidos, China, Índia, Idonésia, Japão e Coreia do Sul, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Rússia e, como já disse, União Europeia. 19 países, mais a União Europeia. Bom, a cúpula realizada agora foi a 18ª cúpula do G20. A 19ª cúpula será realizada no Brasil, sob a presidência do Brasil, ou seja, sob a presidência de Lula. A presidência do G20 é rotativa. Somando os países que integram o G20, nós temos aproximadamente 2 terços da população mundial e 80% da economia mundial. Quais são as novidades dessa 18ª reunião do G20? Primeiro, Rússia e China não mandaram seus principais líderes. Nem Xi Jinping, nem Putin estiveram presentes. Foram substituídos por representantes à altura. E segunda novidade é a entrada da União Africana. Agora a União Africana passa a ser integrante do G20. Uma terceira questão, um terceiro destaque, foi a resolução adotada sobre a guerra. Primeiro eu vou ler. A resolução diz assim, Relativamente à guerra na Ucrânia, recordando o debate em Vale, reiteramos as nossas posições e resoluções nacionais adotadas no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas. E sublinhamos que todos os Estados devem agir de forma coerente com os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas na sua totalidade. Em conformidade com a Carta das Nações Unidas, todos os Estados devem abster-se da ameaça do uso da força ou procurar a aquisição territorial contra a integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer Estado. A utilização ou a ameaça de utilização de armas nucleares é inadmissível. Bom, do jeito que está escrita, essa resolução serve para todos os lados. Ela não cita a Rússia, ela não cita que tenha ocorrido, para dar origem à guerra da Ucrânia, uma ameaça contra a integridade territorial, o uso da força contra a integridade territorial. Ela não atribui a utilização ou a ameaça de utilização de armas nucleares a ninguém. E, como nós sabemos, ela resultou disso pelo fato de que há divisões dentro do G20. O sentido geral da resolução não agradou à Kiev, não agradou à Ucrânia. O porta-voz do Ministério dos Assuntos Exteriores da Ucrânia disse que a Ucrânia agradece a seus sócios, que tentaram incluir uma linguagem contundente no texto. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à agressão da Rússia contra a Ucrânia, o G20 não tem nada do que possa orgulhar-se. Ou seja, a Ucrânia agradece a quem tentou fazer um texto diferente desse, mas diz que o texto resultante não é motivo de orgulho para o G20 do ponto de vista da Ucrânia. Os Estados Unidos, por sua vez, deram uma declaração cínica a respeito. O Jack Sullivan, que é assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, ele disse que o texto tem muito, é um bom trabalho. E disse que o G20 defende o princípio de que os Estados não podem usar a força para buscar conquistas territoriais ou violar a integridade e soberania territorial e a independência política de outros Estados, que é algo que os Estados Unidos fez a vida inteira. O cínico do Jack Sullivan diz que o G20 disse isso e que isso é uma crítica à Rússia. Quando cai entre nós, os Estados Unidos fez isso, repito, a vida inteira. Agora, é interessante destacar, esse é o quarto ponto sobre o qual eu queria chamar a atenção, é que esse alerta sobre o tema nuclear em si é algo óbvio. É óbvio falar que a utilização de armas nucleares é inadmissível, assim como é óbvio falar que a ameaça é inadmissível. Não se esperaria outra coisa. A pergunta é, por que é que eles resolveram incluir essa frase no texto? Isso é um indicador da tensão, da tensão que atravessa o mundo hoje. Um quinto ponto que eu destaco é que o Brasil agora assume a presidência do G20. Eu recomendo a todos e todas que leiam o discurso feito pelo presidente Lula no término, no encerramento da cúpula do G20. Eu vou ler trechos aqui. O presidente Lula abriu dizendo que gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, às suas altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, que a natureza continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito carinho. Esta semana, há três dias, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Então, ele fez uma referência logo na abertura do discurso dele ao tema do meio ambiente e à tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, ele faz um cumprimento ao primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20. Veja que esse é um tema que a gente vai voltar a ele aqui no Janela Internacional, que é o papel da Índia nesse quadro mundial. Terceiro ponto, o presidente Lula faz uma saudação ao representante da União Africana, que agora faz parte do G20. O Brasil foi um dos que mais se empenhou na entrada da União Africana como integrante do G20. Quarto destaque no discurso é quando ele diz que há 15 anos este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global. Nossa atuação nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. A gente pode discutir se foi equívocos, ou se é o que é, mas o que importa é que o Lula, a seguir, elenca várias afirmações muito importantes. A arquitetura financeira global mudou pouco. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os desafios se acumularam e se agravaram. A riqueza está mais concentrada. Milhões de seres humanos ainda passam fome. O desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado. As instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado. E só vamos conseguir enfrentar todos esses problemas se tratarmos da questão da desigualdade, que ele sempre coloca como desigualdade de renda, acesso à saúde, educação, alimentação, gênero, raça, representação. E que nós temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Isso é um tema muito importante. Nós fazemos sempre questão de salientar e agregar que, enquanto o capitalismo dominar, a desigualdade estará presente. Um quinto ponto no discurso do presidente Lula é que ele chama atenção para o fato de que nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Veja, isso é a famosa manifestação de vontade, o wishful thinking. O fato é que o G20 está dividido. O fato é que as questões geopolíticas sequestram a agenda do mundo inteiro. Nós não estamos em 2003, 2004, 2005. Nós estamos em um mundo dividido, polarizado, com crises agudíssimas. É natural que o presidente Lula, especialmente no momento que ele está assumindo a presidência do G20, ele diga isso. Mas no plano da análise, é importante que a gente vá além e verifique como enfrentar essa situação de polarização muito aguda, que certamente não será superada pelo diálogo, simplesmente. Bom, ele anuncia em seguida como será o G20 no Brasil. Ele fala que a cúpula propriamente dita vai ser no Rio de Janeiro, em novembro de 2024, mas que vai ser adotado o mesmo mecanismo que foi adotado na Índia, ou seja, os grupos técnicos, as reuniões ministeriais preparatórias vão ser sediadas em várias cidades de todas as cinco regiões do Brasil. Então, a ideia é que em novembro de 2024 você tenha um encerramento de um processo e daí é importante que a gente fique alerta para isso, porque vai ser um momento de muito debate político sobre a conjuntura mundial. E ele encerra o discurso dele fazendo uma homenagem ao nosso querido Gandhi. Nós já prometemos, em outras circunstâncias, nós ainda vamos fazer aqui um programa do Janela Internacional sobre a Índia e vamos fazer um programa sobre o Gandhi. Há visões muito diferentes acerca do papel do Gandhi, tanto na história da Índia quanto em outros planos. Muito bem. Aqui chama a atenção que depois do discurso, nas entrevistas coletivas a respeito, alguns meios de comunicação pressionaram o Lula acerca da possível vinda do Putin ao Brasil. E sobre isso o Lula deu declarações diferentes. O fato é que existe um organismo internacional, um tratado internacional, do qual os Estados Unidos não é integrante, ele não se subordina às decisões desse Tribunal Penal Internacional e houve uma decisão nesse tribunal que obriga os países que são integrantes a declararem voz de prisão ao presidente Putin. É evidente que isso cria um constrangimento, um problema judicial, certo? Esse é um tema que o presidente Lula certamente vai ter que enfrentar. Como é que ele vai lidar com isso? Porque nos interessa que o Putin venha à cúpula aqui no Brasil, como nos interessa que a guerra acabe, como nos interessa que essa decisão ridícula do Tribunal Penal Internacional seja suspensa. Muito bem. Bom, um dos aspectos que chama a atenção nesse episódio do G20 é que vários analistas, os analistas próximos ao governo, defensores da política externa altiva e ativa aqui no Brasil e fora do Brasil, têm chamada atenção para a semelhança entre a política externa que o Lula implementa com a política externa de não alinhamento, que se defendeu nos anos 70 em vários países, inclusive aqui na América Latina, o governo do Salvador Allende. E é exatamente pegando esse gancho que eu vou passar para a segunda parte da nossa abertura aqui do Janela Internacional. Bom, assim como a gente tem feito em várias edições do Janela Internacional, nesta edição de hoje a gente vai trazer um depoimento da Maria Sueli Pérez, que hoje é uma psicanalista brasileira, que esteve no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Nós trouxemos em várias edições do Janela Internacional depoimentos de pessoas que estavam lá há 50 anos. O depoimento da Maria Sueli foi gravado já há várias semanas, ele estava arquivado, a gente estava esperando o momento de virar o ar, virar o ar exatamente nessa edição. Esta edição aqui vocês vão ver no dia 13 de setembro, mas este momento em que eu estou gravando é dia 11 de setembro, por absoluta coincidência, a gravação deste programa que vai ao ar no dia 13 está sendo feita no dia 11. Então eu quero dedicar a parte a seguir aqui da nossa abertura do Janela Internacional a esse assunto, a esse tema, fazendo em primeiro lugar uma homenagem ao Salvador Allende, aos integrantes da Unidade Popular, à classe trabalhadora chilena, em primeiro lugar homenageando eles porque durante exatos 1.044 dias, entre a posse do Salvador Allende no dia 3 de novembro de 1970 e sua derrubada violenta, no dia 11 de setembro de 73, durante 1.044 dias, o governo da Unidade Popular foi um governo em favor das classes trabalhadoras chilenas. Tem até uma anedota que, pouco antes do golpe, o cardeal chileno buscou intermediar uma negociação entre a democracia cristã e a Unidade Popular. E a democracia cristã, com o nome disso, levava muito a sério as opiniões do cardeal. E o cardeal disse para o Eduardo Frei, que era a principal liderança da democracia cristã, tinha sido presidente antes do Salvador Allende, o cardeal disse que se fosse para ter que dizer qual dos dois governos, o democrata cristão do Eduardo Frei ou da Unidade Popular de Salvador Allende, qual dos dois fez mais para os pobres, ele teria dificuldade em apontar um dos dois. Custaria. Ou seja, se mesmo o cardeal, naquele momento de tensionamento, fez essa declaração, nós, que temos lado muito mais, está certo? Podemos dizer com muito mais ênfase que o governo da Unidade Popular foi um governo a favor das classes trabalhadoras. E eu dou alguns exemplos aqui. O primeiro é o meio litro de leite, dado diariamente para todas as crianças. O resultado prático disso, para vocês terem uma ideia, é que no primeiro semestre de 1971, o percentual de crianças hospitalizadas que sofriam desnutrição caiu de 60% para 8%. Ou seja, uma grande maioria das crianças chilenas que sofriam de desnutrição. E simplesmente com meio litro de leite diário que o governo da Unidade Popular garantiu, essa desnutrição foi derrubada logo de saída, em seis meses. Se ampliou o número de médicos, se ampliou o horário de atendimento médico, se criou iniciativas como o Trem da Saúde, que levava atendimento médico para as regiões mais distantes do Chile, se fortaleceu a educação pública, se garantiu a gratuidade progressiva do material escolar, se garantiu a alimentação para os estudantes que iam às escolas públicas, se criou uma editora nacional chamada Quimantu, que quer dizer Sol do Saber, que chegou a publicar 12 milhões de exemplares de livros, numa população que era bem menor do que esse número, está certo? Se criaram bibliotecas populares, se deixou um imenso legado cultural, a nova canção chilena, o China Filmes, os murais, se dissolveu o grupo móvel de carabineiros, que era uma espécie de bop, rota, era uma polícia militar agressiva contra os movimentos sociais, foi dissolvido. Se criou uma área social da economia, nacionalizando bancos, nacionalizando empresas estratégicas, inclusive nacionalizando as minas de cobre, decisão essa, a das minas de cobre, que foi adotada por unanimidade pelo Congresso Nacional Chileno, vale dizer que os que eram opositores se sentiram tão na defensiva que se ausentaram da votação, não tiveram coragem de comparecer para votar contra. Se garantiu a participação dos trabalhadores na gestão das empresas, se apresentou uma nova proposta de estrutura estatal e se adotou uma política internacional de não alinhamento, como eu comentei aqui no início. Então, nós temos que homenagear. Foi um governo que governou para a imensa maioria dos chilenos. É interessante que o Salvador Allende dizia que ele não ia cometer hipocrisia de dizer que ele era o presidente de todos os chilenos. Ele sabia que alguns chilenos queriam fritar ele no azeite, mas era um governo que beneficiava a maioria dos chilenos. Tem que homenagear também a classe trabalhadora chilena, os partidos da Unidade Popular, o próprio Allende, pela resistência ao golpe de Estado e, depois, pela resistência à ditadura. O golpe começou a ser organizado antes mesmo que o Allende tivesse tomado posse. teve a participação ativa do presidente da época, que era o Eduardo Frei, da democracia cristã. Eduardo Frei tinha sido eleito em 1964, o mandato dele terminava em 1970. O candidato dele, Radomir Utomir, que ficou em terceiro lugar na disputa. E ele operou abertamente por uma solução bizarra, que era a seguinte. O Congresso Nacional podia escolher um outro presidente e que não aquele que teve primeiro lugar na votação do primeiro turno. Então, a proposta do Eduardo Frei era se dava posse ao Arthur Alessandri, o cara da direita, que ficou em segundo lugar, esse Alessandri renunciava, e eles se convocavam a novas eleições, e aí a direita apoiaria a democracia cristã, seria ele próprio candidato, e estaria tudo resolvido. Os Estados Unidos também participaram ativamente da operação golpista antes mesmo que o Allende tomasse posse. Na época, era o Nixon e o Kissinger, que estavam a cargo disso. Teve uma participação ativa, evidentemente, da extrema-direita, do chamado Partido Nacional, que não queria de jeito nenhum que a unidade popular chegasse ao governo. Como disse um membro da democracia cristã na época, essa ideia de impedir a vitória do Allende era mandar um recado para um terço da população chilena que podiam disputar eleições, podiam até ganhar, mas nunca governariam. E houve também a participação no golpe de setores das forças armadas antes mesmo que o Allende tomasse golpe. Houve um atentado contra o general René Schneider, que era o chefe do exército. Esse atentado ocorreu antes da aposta do Allende. Aliás, dois dias antes do Allende ser declarado, um dia antes da votação no Congresso Nacional, que declarou o Allende vitorioso, com o voto majoritário dos integrantes do Congresso. Então, vejam que a pressão foi brutal e essa conspiração golpista seguiu durante todo o governo do Allende, incluiu um cerco internacional que teve a participação ativa do Brasil. O Brasil era de estadura militar. O embaixador brasileiro, na época, lá no Chile, era um golpista declarado. Houve apoio logístico, apoio financeiro após o golpe de 73. O golpismo incluiu atos de terrorismo, por exemplo, explosão de torres de energia elétrica. Incluiu paralisações de caminhoneiros, de médicos, de outras categorias. Incluiu assassinatos, desde um que foi formalmente praticado pela extrema esquerda, ao que tudo indica, com uma mãozinha da CIA, para dificultar as relações entre a democracia cristã e a unidade popular, até inúmeros assassinatos de lideranças populares e de militares fiéis à Constituição. Incluiu ações repressivas, tanto contra movimentos populares, quanto a aplicação da chamada Lei de Controle de Armas, que existia lá no Chile, não contra os que portavam armas, os terroristas de direita, mas contra as camadas populares. Tiveram os seus bairros, as suas residências, fiscalizadas com dureza pelas forças armadas, a busca de armamentos que não foram achados e que permitiram às forças armadas ter a tranquilidade de saber que, quando o golpe viesse, haveria pouca resistência. O golpismo também incluiu levantes armados parciais, como o Tancasso, de 29 de julho, e incluiu, finalmente, o golpe no dia 11 de setembro de 1973. Depois veio uma ditadura extremamente violenta, extremamente neoliberal. A ditadura do Pinochet era neoliberal, inclusive, legalmente. Eles incluíram na Constituição de 1980, aprovada sob ditadura, a ideia de que o Estado só pode fazer aquilo que o setor privado não faça. Uma ideia profundamente neoliberal. E essa ditadura tinha constitucionalmente prazo para ficar até 1997, mas se havia incluído na Constituição a necessidade de fazer uma espécie de plebiscito para decidir se o Pinochet, o general Augusto Pinochet, continuaria ou não no poder até 1997. E nessa votação, ocorrida em 1988, no dia 5 de outubro de 1988, venceu o não. Não ao Pinochet. E aí começou uma transição. Em 14 de dezembro de 89, os chilenos elegeram democraticamente um novo presidente, foi o Patrício Alwin, que teve 55% dos votos. E o Patrício Alwin era da democracia cristã, tinha sido um dos líderes da direita civil golpista, mas foi eleito em 1989 com apoio do Partido Socialista, que se juntou com a democracia cristã, na chamada Consertação. Depois teve uma nova eleição presidencial em 1993, 11 de dezembro de 1993, dessa vez o vitorioso foi o Eduardo Frei, Rui Stagli, teve 57% dos votos, não precisou nem ter segundo turno, e ele foi eleito. Detalhe, ele era filho do Eduardo Frei, aquele golpista a que eu me referi antes, mas também eleito pela democracia cristã em aliança com o Partido Socialista. Só na eleição de 2000, na verdade a eleição foi em dezembro de 1999 e o segundo turno em janeiro de 2000, é que se elegeu de novo um socialista, o Ricardo Lagos. O Ricardo Lagos ganhou as eleições com 51% dos votos, apoiado pela democracia cristã. E em 2006 viria a vitória da Bachelet, que era uma novidade imensa, uma mulher desquitada e filha de um militar que foi assassinado pelos seus colegas durante o golpe. Muito bem. E depois disso, a direita ganhou eleições no Chile, aí é uma outra história, e a consertação explodiu, e a história do Chile seguiu. Mas é interessante ver como o processo de retirada da ditadura chilena foi lentíssima, seguríssima e gradualíssima, a tal ponto que até hoje vige, em suas linhas gerais, a Constituição Pinochetiana de 1980, e até hoje existe uma extrema-direita no Chile, a ameaça dura e com muita força eleitoral, como aliás se viu nas últimas eleições, em que eles tiveram maioria relativa. Por fim, a gente deve sempre se perguntar por que o golpe foi vitorioso? Teria sido porque se quis demais? Teria sido porque a esquerda errou? Quais são as causas que levaram à vitória do golpe? Sobre isso, há um imenso debate na esquerda. É bom lembrar que o Salvador Allende encabeçava uma coalizão de esquerda chamada Unidade Popular. Essa Unidade Popular tinha vários partidos, mas os dois principais eram o Partido Socialista, ao qual era afiliado o Allende, e o Partido Comunista. E esses dois partidos e os demais integrantes da Unidade Popular defendiam explicitamente a chamada via chilena ao socialismo, ou seja, ganhar as eleições e usar a institucionalidade conquistada como um instrumento para construir o socialismo no Chile. Isso não era segredo, não era escondido de ninguém, era defendido desta forma na discussão eleitoral, nos debates públicos, etc. O Allende foi candidato quatro vezes, foi candidato em 1952, foi candidato em 1958, foi candidato em 1964 e ganhou a eleição finalmente em 1970. Quatro vezes ele foi candidato e sempre com essa proposta de criar uma via chilena ao socialismo que teria uma pata, a área de propriedade social, ou seja, uma área econômica controlada pelo Estado e pelos próprios trabalhadores, e uma outra pata que era o poder popular, uma mudança na constitucionalidade chilena, que geraria um novo Estado. óbvio que, como eu falei, a ideia era chegar a isso usando os instrumentos da legalidade, da Constituição, os processos eleitorais, respeitando as leis. E os problemas começaram quando a vitória do Salvador Allende foi sem maioria no Congresso. O Salvador Allende teve 1 milhão e 70 mil votos, o candidato Jorge Alessandre Rodrigues teve 1 milhão e 31 mil votos, e o Radomiro Tomic, da democracia cristã, teve 821 mil votos. Ou seja, para vencer no segundo turno, era preciso ter os votos dos parlamentares vinculados à direita e à democracia cristã. Por isso, houve aquela tentativa golpista de impedir a posse do Allende, e a democracia cristã topou votar no Allende depois que a unidade popular concordou com o Estatuto, uma série de propostas que visavam preservar a democracia, preservar a Constituição, como se a posição do Allende fosse outra. O fato é que começou tendo uma maioria que não era da unidade popular, e a direita conseguiu, ao longo do governo, ir fazendo romper a democracia cristã, que apoiou a posse do Allende, romper com a unidade popular. E eles tiveram êxito a tal ponto que, quando vem o golpe, a democracia cristã apoia o golpe, apoia abertamente o golpe, aplaude o golpe, conspira junto com os golpistas. Do ponto de vista estritamente eleitoral, o curioso é que a unidade popular cresceu ao longo do tempo. Teve eleições municipais em 1971, e a unidade popular teve 48% dos votos, e nas eleições parlamentares de 1973, a unidade popular também teve uma votação muito grande, teve uma votação de 44% dos votos. Ou seja, cresceu em relação aos votos obtidos em 1970. E tudo indicava que continuaria podendo vencer as eleições de 1976. Podia perder, como podia ganhar. a direita não aceitou isso. A direita não aceitava a possibilidade de esperar até 1976, esperar até as eleições. Queria resolver o assunto com os fuzis, como disse o Eduardo Frei, ex-presidente às vésperas do golpe. Esse problema será resolvido com fuzis. Então, a direita não quis esperar as eleições e foi para o golpe, quando percebeu que a unidade popular, apesar de toda a sabotagem, tudo o que estava acontecendo, mantinha uma força eleitoral muito grande, 44% permitia ter o candidato novamente em condições de ser presidente. Além de não ter maioria no Congresso, a unidade popular não tinha maioria no sistema judicial, não tinha maioria nas forças armadas, não tinha apoio internacional que compensassem a influência dos Estados Unidos, a União Soviética, a China, os países democráticos estavam distantes, digamos assim, e aqui na América Latina havia muitos países, como o caso do Brasil, com governos que não tinham nada a ver com o governo do Salvador Allende. A unidade popular também estava dividida sobre como tratar a democracia cristã, como tratar os setores médios, mas o que talvez a gente possa apontar como principal debilidade da política da unidade popular foi a ilusão da unidade popular e da pessoa física Allende, ilusão nas forças armadas. Ao longo da história, especialmente ao longo do período de governo, mesmo na véspera do golpe, o Allende insistia que as forças armadas chilenas tinham uma história de respeito à Constituição, de respeito às instituições e que não funcionaria como guarda pretoriana da classe dominante. Óbvio, quando a gente olha a história retrospectivamente, a gente vê que isso foi uma ilusão muito grande. Bom, por fim, frente ao golpe, é preciso destacar a coragem política e pessoal do Allende, uma coisa absolutamente admirável. Num dos seus últimos discursos, já quando o golpe estava em curso, no dia 11, ele disse claramente que o golpe era uma lição objetiva muito clara para as massas de que essa gente, os golpistas, não se detém em frente a nada, fecha aspas. Uma lição que muita gente em outros países precisa algum dia aprender. Essa gente não se detém em frente a nada, não dá para acreditar no compromisso democrático das elites e dos seus serviçais. Bom, durante o dia do golpe, ofereceram ao Allende a possibilidade de ir para o exílio, ele recusou, ele disse que não abandonaria o posto que lhe foi dado pelo povo através do processo democrático e do palácio ele só saía, está certo? ou com o mandato terminado ou com os pés à frente. Fez ele muito bem, não só politicamente, mas hoje a gente sabe, a gente teve acesso, um tempo depois veio a público uma gravação do Pinochet em contato radiofônico com um outro golpista dizendo que colocamos ele no avião e depois o avião cai. Ou seja, além de tudo, os golpistas eram canalhas, sem ter o que dizer. Enfim, Allende se recusou a isso, ficou no palácio, resistiu a bala o quanto pôde, há várias fotografias desse momento, ele portando um fuzil metralhador, uma Kalishnikov, junto de outros que ali permaneceram com ele. Quando já estava, nos momentos finais, quando o palácio já estava em chamas, bombardeado pela aeronáutica, jogou bombas contra o palácio presidencial, o Allende pediu que os seus ajudantes que ainda estavam lá se retirassem, foi para um local e disparou um tiro de maneira muito precisa para se suicidar. E essa foi uma decisão política que ele tomou. Ele não queria, evidentemente, cair e sabia que, fazendo assim, ele estava sendo coerente com a opção dele até o fim, tragicamente coerente. E o que fica, além do legado do governo da Idade Popular, do legado de toda a esquerda chilena, da classe trabalhadora chilena, a gente pode citar aqui as palavras com que ele encerrou um dos seus últimos discursos. Ele diz, a história não se detém nem com a repressão nem com o crime. Esta é uma etapa que será superada. este é um momento duro e difícil. É possível que nos esmaguem, porém, o amanhã será do povo, será dos trabalhadores. A humanidade avança para a conquista de uma vida melhor. Isso tudo, essas palavras foram ditas, no dia 11 de setembro de 1973. E a gente vai, então, agora ouvir exatamente o depoimento da Maria Sueli Pérez, que estava lá. Maria Sueli Pérez, com vocês, vamos agora escutá-la. Eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo de abrir para mim, hoje, a sua janela internacional. Isso me permite de partilhar com aqueles e aquelas que me ouvirem alguma coisa de minha experiência de vida dos anos 1972 e 1973 durante o governo da Unidade Popular. Eu vou tentar seguir aqui uma trilha. A trilha que me levou da periferia sul de São Paulo até São Diego do Chile. e de lá há um asilo político aqui na Bélgica, na cidade de Bruxelas, onde vivem até hoje. Então, de onde é que eu venho? Eu nasci, vivi, estudei, trabalhei, amei e militei na periferia sul da capital paulista até meus 20 anos. Nasci no Sacomã, periferia pobre do bairro do Ipiranga, mais particularmente no Heliópolis, que nos idos dos anos 40 do século passado era um campo aberto atravessado por um córrego e investido por uma vegetação rasteira e algumas árvores, entre elas uma querida goiabeira. Talvez tenham sido meus pais os primeiros que ali se instalaram. Eles o fizeram através de um alvará obtido por minha mãe junto ao governo do estado e meu pai construiu lá um barracão com a ajuda de seus irmãos e irmãs que, pouco a pouco, vieram também se instalar por lá. Então, eu sou filha de um pai e de uma mãe, como todos nós ainda, e eu sou filha de um pai que nunca se submeteu ao trabalho assalariado. Foi um eterno rebelde sem causa. Ele não conseguiu nunca assegurar para a família o mínimo de estabilidade material e financeira, o que muito angustiou minha mãe. ela viveu sempre através da angústia de não saber como seria o dia da manhã. E ela, então, a partir dessa angústia, ela nos fez estudar e trabalhar e isso foi a estratégia concebida por ela para que suas três filhas pudessem se emancipar do destino social que foi o seu. Esse destino social a conduziu do casamento e da maternidade a uma impossibilidade real de continuar ativa enquanto operar ensalariada. Ela teve de se submeter, então, a um trabalho que não lhe concedia nenhuma estabilidade material e financeira e nenhuma proteção social. nessa situação e não podendo contar com o meu pai, o que ela achou para a gente foi isso, né? Estudem e trabalhem. ela havia trabalhado na indústria téstil entre a idade de nove anos e o casamento. Ali, ela conviveu com as lutas operárias e com os companheiros e companheiras do Partido Comunista. Foi na indústria doutorantim vitorantim nisso. Frente a esse destino social e familiar, a saída foi estudar em escola pública e trabalhar. Eu o fiz entre os nove e os vinte anos, quando passei a ter uma atuação política clandestina. foram muitos lugares onde trabalhei, indo de oficinas clandestinas a pequenas fábricas de fundo de quintal, também pequenas fábricas e lojas familiares com em rua aberta e até chegar na metalúrgica Matarazzo. onde trabalhei entre os treze e os quinze anos. Ali, eu trabalhei na ponta de uma linha de produção. Eu fabricava latinhas de óleo cinja. Em sessenta e três, eu fiz a experiência de uma primeira greve, da minha primeira greve. Eu a vivi de uma maneira muito particular. Como era menor de idade e mulher, os companheiros grevistas me mandaram para casa. Aí, eu vivi a greve dormindo um pouco mais de manhã, lendo e estudando de tarde e frequentando o ensino médio no período noturno, como sempre fazia. essa greve tirou das minhas costas o peso de dez horas de trabalho diário e duas de transporte coletivo. Nunca voltei por lá. Aproveitei também esse tempo, esse tempo de greve, foi uma greve muito importante para a classe operária paulista e talvez mesmo brasileira, para procurar outro trabalho e escapar da cadeia de produção. Cadeia de produção. E por aí foi. Essa experiência profissional precoce me permitiu uma coisa muito importante, preciosa mesmo para mim. Ela me permitiu de me constituir um saber. Eu sei desde então que para quem vive no e do mundo do trabalho, não há possibilidade de emancipação individual sem luta por emancipação coletiva. Pude me apoiar nesse saber e abrir um caminho que me permitisse conjugar na luta em cada dia vivido até agora minha imensa revolta individual com a revolta da classe a que pertenço. meu engajamento político nas primeiras lutas. Em abril de 64, quando se concretizou o golpe empresarial militar contra o Estado brasileiro, derrubando o governo de João Coulart, já estava comprometida com a esquerda brasileira. Alfabetizava adultos nos finais de semana no movimento de favelados e apoiava o movimento de oposição operária, cujo objetivo estratégico, vale a pena sempre lembrar, era o de conduzir as lutas operárias para, por fim, a exploração capitalista, lutando por um sindicalismo autônomo, ou seja, não atrelado ao poder político. Rodei muito miógrafo na calada da noite numa máquina numa máquina sabia que com esse trabalho estava contribuindo para informar, formar e organizar a classe operária de São Paulo e do ABC paulista. Organizar em torno da luta por conquista de direitos. então, aí tem a entrada dos golpes na minha vida e as suas consequências sobre ela. Eu tive no Brasil, como muitos e outros, uma adolescência e uma juventude totalmente subordinada aos percalços devastadores dos golpes de 64 e 68. Vivi esse período sem poder contar com alguma proteção do Estado. Pega nessa violenta engrenagem onde qualquer luta política, social, sindical ou outra contra os governos ilegítimos advindos dos golpes trazia perseguição e morte. Onde silenciar a dissidência e a oposição passou a ser um método utilizado pelo Estado e eu passei a uma atuação clandestina de apoio à ELN. Eu considero que a decisão de pegarem armas para combater essa situação foi, na verdade, uma necessidade lógica advinda do cerceamento total da ação política da esquerda brasileira. esse vínculo político com a esquerda armada me levou a uma ruptura total de vínculos com minha família e com meu século de amizades. Me levou também a abandonar meu emprego e a faculdade de filosofia que comecei a frequentar em 68, também no período noturno. e depois me levou a renunciar à minha identidade civil e em janeiro de 72 a fugir do país. A fuga do Brasil. Eu fugi com um companheiro de ônibus e de barco. Fomos de São Paulo até Porto Alegre, de lá até Montevidéu, de Montevidéu até Mendonça, passando por Buenos Aires. Em Mendonça ficamos alguns dias, foi uma experiência muito difícil, ficamos alguns dias fechados no terro de uma casa incomunicáveis, sem luz alguma e nos locomovendo o mínimo possível para não fazer algum barulho. Um dia, junto com a comida que era depositada para a gente, recebemos a passagem de ida para Santiago. atravessamos a cordilheira e desembarcamos no Chile, no Chile democrático da Unidade Popular. Ali, eu vivi até outubro de 73. Agora, eu vou dizer alguma coisa sobre a minha vida no Chile. É para isso que eu estou falando aqui. nós fomos acolhidos, eu e o companheiro com quem saí e com quem cheguei, com quem saí do Brasil e com quem cheguei no Chile, fomos acolhidos por Evandro e Nízia. depois da minha saída do Chile em setembro, em outubro de 73, eu perdi o contato com eles e só recuperei essa relação com eles agora através do coletivo Viva Chile, que vai nos levar a Santiago no início de setembro para rememorar esse tempo de Unidade Popular. Eles nos receberam num apartamento muito agradável e eu tenho a lembrança de ter passado nesse apartamento momentos inesquecíveis, porque nós tínhamos bom humor e malgrado o que tínhamos passado e o que sabíamos que estava para vir, pois ninguém era cego e de imediato nós podíamos ver a ofensiva da extrema direita chilena contra o governo da Unidade Popular, malgrado a nossa lucidez, que às vezes era até demasiado, nós tínhamos momentos, nós passávamos, passamos lá momentos de muita ternura, de muita tensão de uns para com os outros, estávamos em falta disso, e nesse momento, a minha atenção vai às dificuldades de alimentação, então eu passava boa parte do meu tempo correndo de fila em fila para obter algum alimento, para que o momento de reunião da noite fosse agradável e eu conheci um pouco o Santiago correndo de fila em fila. Então, eu vou me perder um pouco, eu me lembro que a gente durante um período a gente conseguiu comprar um macarrão que veio do leste, acho que veio da Rússia, não sei de onde, era um macarrão verde, verde espinafre, que quando a gente cozinhava, aglomerava tudo, e a gente chamava esse macarrão de Unidos Venceremos, então a gente tentava achar um jeito de pôr um molho branco nele, de passar no forno e de transformar aquilo numa comida agradável ao paladar. Então, o que me vem falando com vocês é a grande curiosidade política em torno da experiência chilena que nós tínhamos, e das muitas trocas que fizemos sobre isso. Não é o caso de falar dessa experiência nem dessas trocas aqui, não poderia, eu não teria tempo para isso, mas o que eu posso talvez dizer é que foi um momento em que a esquerda chilena se conjugou com a esquerda latino-americana ao nível da ação política e do pensamento político. Houveram momentos na minha vida lá que foram momentos de grande vulnerabilidade ao nível da minha saúde. Eu não vou detalhar aqui, só vou dizer que eu fiz a experiência de 18 dias num hospital público. Os médicos estavam de greve. quem cuidava da gente na enfermaria eram enfermeiros e enfermeiras que faziam funcionar esse hospital. e o que eu guardo dessa experiência é que nós éramos 18 mulheres numa enfermaria e que houve uma extrema solidariedade entre nós umas cuidando das outras em função do estado de saúde que tinham. Eu acho que nós vivemos alguma coisa assim vocês viveram aí no Brasil e eu aqui na Bélgica de uma outra maneira alguma coisa semelhante durante o período do Covid onde através do SUS a gente pôde superar de alguma maneira com um saldo macabro de mortos que não deveriam estar e eu penso que nesses momentos de extrema vulnerabilidade os trabalhadores têm uma capacidade de resposta imensa. Como foi para mim estudar e trabalhar no Chile? Eu tentei retomar a universidade e o fiz mas a universidade estava tomada a faculdade estava tomada dirigida por anarquistas que contestavam o governo alíntico que se opunham ao governo então era muito difícil porque a gente não tinha curso regular os cursos eram sempre invadidos pelos companheiros anarquistas e que vinham denunciar o que eles achavam que a unidade popular estava fazendo de errado eu fiz para sobreviver alguns trabalhos não vou entrar nisso e alguns meses depois no fim de 72 lá para o fim de 72 eu me mudei com o companheiro com quem cheguei ali no Chile eu me mudei para uma población para uma toma em Renca essa toma ficava perto da indústria caupolicão que era uma indústria que foi nacionalizada pelo governo Allende então essa empresa era dirigida coletivamente pelos trabalhadores eu então participei da criação de uma creche com as operárias da fábrica caupolicão foi uma experiência que me enriqueceu muito então eu fazia permanência diária na creche e as companheiras que tinham crianças pequenininhas vinham amamentá-las e outras companheiras se reservavam fazendo turnos para cuidar das crianças comigo não essa experiência se terminou quando houve o agenamento a invasão das fábricas pelas forças armadas autorizadas pelo governo e veio desarmar a fábrica assim como desarmou todos todo o cordão industrial nacionalizado aí então eu tive que deixar a creche as operárias tampouco levavam mais as crianças pequenininhas para lá e deixar também o barracão em que vivia então eu me separei nesse momento desse companheiro e aluguei um quarto então foi um momento na minha vida em que eu tive um quarto para mim lembro aqui o o texto de Virgina o ovo foi um momento muito bom onde eu pude fazer uma experiência da solidão de uma maneira muito particular só que só que esse quarto dava na rua de frente tinha uma casa muito bonita e nessa casa tinha um jardim e nesse jardim tem muitas aves e eu acordava com o canto dessas aves todo dia quando abria a janela era uma festa e um dia eu me levantei de manhã e fui para para a casa de companheiros para um aparelho na verdade trabalhar na revista que nós estávamos publicando e de manhã escutávamos rádio enquanto trabalhávamos e escutamos que uma bomba tinha estourado na casa de Juan José Torres ex-presidente da Bolívia exilado lá no Chile então ficamos preocupados tinha atos assim da extrema direita já muito frequentemente né mas esse atingia alguém de peso né um ex-presidente refugiado asilado então ficamos preocupados e por volta das quatro cinco horas da tarde eu voltei para casa e quando cheguei na rua vi que aquela casa de que eu gostava tanto era a casa em que vivia Juan José Torres com sua família é subi discretamente né estava a rua estava ocupada polícia etc eu subi discretamente porque a minha situação de estrangeira não me permitia ficar desculpa lá por perto e quando abri a porta do meu quarto me deparei com três grandes estilhaços de vidro em cima do meu travesseiro e o resto espalhado no chão acabou-se aí um quarto só para mim depois houve uma sequência a coisa se precipitou houve o tancaço eu tentei sair do Chile através da fronteira para com a Argentina e não pude sair fui barrada por uma barreira militar e tive que voltar a Santiago vivi entre o dia 11 e o dia 18 depois do golpe em Santiago uma situação extrema que não tenho tempo de narrar aqui depois ajudei a organização os companheiros da organização o Velho Frate com o Velho Frate com o Ricardo Zaratini nós esvaziamos os aparelhos e ajudamos os companheiros e companheiras a entrarem nas embaixadas até que eu mesma entrei na embaixada do Panamá onde vocês já souberam alguma coisa de como do que ocorreu naquela embaixada dali sair com os duzentos e tantos companheiros que ficaram nessa embaixada para o Panamá e do Panamá eu então consegui parar não pudemos ficar no Panamá isso também alguém já descreveu um pouco isso tem alguns relatos que contam essa história do Panamá então eu tinha um visto para a Bulgária com trânsito em Bruxelas parei em Bruxelas e aqui fiquei obrigada para a Bulgária para a Bulgária para a Bulgária para a Bulgária Amém.